O chamado Sebastião Nigeiro, que hoje é professor, dançarino, artista plástico, alemão do cara aí, contemplem, 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 contemplem o seu povo, meu Deus, meu Deus, meus amigos, sinceramente, o chamado Sebastião Nigeiro. No meu processo de formação, fica fora parte, até bloqueio, eu tenho uma história dentro da dança, e foi aqui que eu resolvi fazer, eu ganhei presente até espaços para me fazer, espaço tempo, eu conheço o Sebastião Nigeiro, para fazer aqui, eu tenho a minha origem, a minha raiz. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 ALL NIGHT LONG A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL